Primeiro vamos precisar do código de barras para o pagamento ou para transferir valores do Pipei para o seu banco, por exemplo. Com esse código, podemos fazer pagamentos ou transferências do Pipei. Abra o aplicativo do Pipei, e clique em Pagar. Agora toque de aba Story, e depois em Pagar Conta. Aqui você pode escanear o código de barras de uma fatura, ou digitar o código de barras manualmente. Nesse caso vou colar o código de barras que criei na Nuconta. Feito isso, toque em Próximo. Agora basta tocar em Pagar, para realizar o pagamento da fatura ou transferência do valor. Se inscreva no canal.